Uma das coisas boas de substituir Petra Chaves aqui no Revista CBN é ter a oportunidade de conversar com mulheres que eu admiro, com gente tão importante, tão interessante, como a Cláudia Feitosa Santana, que está conosco aqui hoje no Ciência no Cotidiano e traz um assunto de extrema importância. Tudo bom, Cláudia? A gente não está conseguindo te enxergar. Vamos ver se o pessoal tech só está vindo áudio. A gente vai ver se a produção está tentando resolver aqui o problema técnico para você poder aparecer na nossa tela, como sempre, e essa conversa ser ainda mais rica com imagens para quem está acompanhando a gente no YouTube, no Globoplay e também no site da CBN. Vamos ver, enquanto a produção tenta resolver essa questão, eu vou trazendo aqui o nosso tema de hoje, que é de extrema importância. Cláudia, a gente vai falar a respeito da obesidade e o futuro da obesidade com as novas drogas que vêm surgindo no mercado. A ideia hoje também é a gente refletir a respeito desse assunto, não só na questão da obesidade, que é uma doença e muitas vezes precisa de tratamento, mas também com relação à forma como a gente lida com essa doença, usando todos os aspectos da nossa mente. Né, Cláudia? Com certeza. Bom, a família que se conversa, muitas vezes no Brasil, ela é considerada doença, mas nos Estados Unidos ela não é considerada doença. Ela não está nos dias, por questões políticas e financeiras. Ela começa por aí. Por que a obesidade aumenta no mundo todo, hein, Cláudia? É só o hábito de vida. É assim, todo país que sai da pobreza e passa a ser um país em desenvolvimento, ele enriqueceu. E quando os países enriquecem, vem obesidade, diabetes tipo 2, entre outras doenças que não eram problema anteriormente. Porque quando os países estavam na pobreza, na extrema pobreza, qual é o problema? A fome. Quando você enriquece, você entra no mercado, digamos, desse mundo em desenvolvimento ou já desenvolvido, e aí vem o sedentarismo, o novo tipo de trabalho, uma nova alimentação, você não tem mais fome, só que aí vem os problemas. E a obesidade. Embora o problema... O país que é o maior problema no mundo é os Estados Unidos, e que é extremamente rico, o Brasil a gente está começando com esse problema já há algum tempo, mas a gente veio depois, porque a gente enriqueceu muito tempo depois, e na Índia, por questões genéticas, o problema com obesidade, diabetes tipo 2 e outras doenças associadas, vai ser muito mais sério do que no Brasil, por exemplo. Sem falar que lá é 5 vezes mais a nossa população. Não, mais, 6, 7 vezes mais a nossa população. E aí acho que tem um ponto interessante também, né? Porque a gente vê nessa questão do país enriquecendo, da questão do dinheiro, mas falta investimento em ciência para entender o que tem por trás dessa obesidade, né? É, porque, por exemplo, as farmacêuticas, qual é o incentivo que elas têm? Elas não existe um incentivo para elas de quererem estudar todas as causas, e nem é o papel delas para curar totalmente as doenças. Esse é um papel dos governos. É um papel do financiamento da ciência, tanto em pesquisa básica, quanto em pesquisa aplicada, pesquisa clínica. E nesse sentido, não só para obesidade, diabetes, entre outras doenças, existe uma falta de investimento nesse sentido. Mas, porque as farmacêuticas, elas vão preocupar o quê? Em tratar. Em tratar, que normalmente é tratado os sintomas. no caso, e nesse caso, mais em específico ainda. Então, falta financiamento para a ciência? Falta. Isso sem sombra de dúvida. Agora, a gente precisaria separar esse problema que a gente enxerga na droga, nessas drogas de obesidade, relacionadas às doenças, assim como qualquer outra doença, em três setores, ciência, medicina, e a farmacêutica, separadamente. E isso é extremamente complexo. Eu não sei se eu ajudei ou se atrapalhei, Marcela. Olha, eu vou confessar que é um assunto extremamente complexo, como você disse, e a gente fica muito confuso, né? Porque são muitas variantes. Mas ajudou sim, porque é isso, né? A gente tem que tratar a obesidade como doença, tem que entender as causas e também o que faz ela surgir. E aí eu te questiono, quando a gente fica nesse mundo de informações conflitantes, de certa forma, em quem que a gente deve confiar, Cláudia? Na ciência. Na verdade, no consenso científico, porque é o seguinte, por exemplo, primeira coisa, essa droga, essas drogas que estão sendo consideradas as drogas da obesidade, na verdade, a primeira aprovação foi em 2021 para tratar a obesidade associada com uma das doenças crônicas que está associada a ela. mas, na verdade, era para controlar a doença. Depois, agora em novembro, veio uma aprovação, eu como cientista fui lá descobrir isso, veio uma aprovação para não só a obesidade, mas também o sobrepeso, mas, de novo, não é para... E essa, ela é mais assustadora, assustadora no sentido, ela pode ser mais promissora, mas ela é mais assustadora porque é para gerenciamento do peso com essas doenças crônicas associadas. E aí, essa ganhou a utilização não só para a obesidade, mas para o sobrepeso também. Mas, em todos os casos, essas drogas, elas estão no mercado com autorização, ou seja, elas são seguras para a gente considerar um quadro que tem doença crônica associada ou ao sobrepeso ou à obesidade junto. E aí, para as pessoas que estão achando que a droga dá obesidade, ela ainda não é isso. Ou seja, se você quer se arriscar, as pessoas precisam estar mais conscientes disso, porque são drogas extremas, extremamente novas, Marcela. São drogas que elas estão seguras, porque como existem doenças crônicas associadas, vale a pena correr esse risco, mas a gente não sabe quais são os efeitos dela a longo prazo. E além disso... pode falar. Não, não, eu ia dizer que além disso ainda tem a questão dos preços exorbitantes muitas vezes dessas novas drogas, né? É, porque as novas drogas, como tiveram um investimento gigantesco das farmacêuticas, elas têm um período onde elas têm todo um cálculo para que elas tenham lucro. Sim. Ok, faz todo o sentido do mundo, mas é assim, como neurocientista e como no nosso programa a gente sempre tenta pensar aqui, no Consciência no Cotidiano, sobre a nossa mente, e isso ajuda a gente a pensar, não só para essas drogas que vieram, para essas doenças associadas ao sobrepeso, à obesidade, mas como para qualquer outro aproximação que a gente faz para entender o nosso quadro, é uma coisa é a ciência, outra coisa é a medicina e outra coisa é a farmacêutica. E as pessoas misturam. Então, por exemplo, um cientista, ele pode ter um viés e aí, como ele acredita numa coisa, ele começa a defender aquela coisa. Então, o cientista pode ser não confiável ou até mesmo antiético. Consenso científico, não, porque ele envolve tanta gente que é por isso que eu falo que ele é o mais confiável. Aí você vai para a medicina. A medicina, normalmente, tem que ter protocolos e na rede privada brasileira praticamente não se vê protocolo, mas os médicos têm que seguir protocolos. E aí, aí é a medicina, ele é mais confiável do que o médico sozinho, porque o médico também pode ter o viés dele, o médico também pode ser antiético, o médico recebe prêmios, presentes de farmacêuticas. Isso tudo a gente tem que levar em consideração. É complicado, né? Vai para a farmacêutica. Uma coisa super importante que as pessoas precisam ter em consideração. Uma coisa é a medicação que foi aprovada. Ela é segura dentro daquela aprovação. Por quê? Não é porque a gente confia na farmacêutica. É porque a farmacêutica passa por uma série de, como é que fala, de fiscalizações. Sim. Então, quando ela desenvolveu aquela medicação, a gente pode confiar na medicação dentro daquele propósito. quando ela passa pelas agências reguladoras, como você bem pontuou, né? Exatamente. Todos aqueles conselhos, todas aquelas verificações. O problema das farmacêuticas, como em tudo, não só na farmacêutica, é o marketing. E aí, elas não têm regulador. Não existe. Aí, elas fazem o que elas querem, né? A maioria delas. E aí, a gente tem que separar essa medicação, essa ciência do marketing, né? E o marketing, hoje em dia, a gente percebe, por exemplo, nessa questão de saúde, o marketing, hoje em dia, sobre essa história da saúde, ele é danoso e ele é antiético. Na indústria natureba também, o marketing da cannabis está muito à frente, não tem absolutamente nenhuma relação com o consenso científico. O marketing dos cogumelos e psilocibina também, por quê? Porque tem lobby por trás, tem gente que trabalha em cima desse marketing que é agressivo e faz as pessoas acreditarem que aquilo tudo é natureba. E o marketing das farmacêuticas, por exemplo, com a história do Viagra, que foi aprovado para a disfunção erétil, acima dos 18 anos. Essa população não é gigantesca, mas o mercado financeiro, o volume que se vende de Viagra já faz mais de 20 anos, é um montante gigantesco, por quê? O marketing é extremamente agressivo, inclusive nos seriados, nos filmes, nos influencers, porque eles acabam abrindo o leque e fazendo com que jovens queiram ir usar a Viagra. Só que os riscos são muito maiores. É verdade. Porque eles acabam, muitos deles acabam ficando dependentes. existem pouquíssimas pesquisas sobre isso. Inclusive, pode até ser efeito placebo, mas efeito placebo ou nocebo não interessa. Muitos jovens não conseguem mais ir para uma noite, por exemplo, de sexo, sem se garantir com a medicação. Ou seja, é um mercado que aumentou por causa de um marketing agressivo. Só que são o quê? Hoje são 2 bilhões e meio nos Estados Unidos, eu acho, o mercado e a projeção é que em 10 anos seja o dobro. Só que, Marcela, quando a gente está falando de droga para obesidade ou sobrepeso, primeiro que não é só um sexo, são ambos os sexos, ou seja, o mundo inteiro e é o quê? Um terço um terço do mundo é obeso, quase, dependendo dos países que a gente considera, mas são milhões e milhões, mais de um bilhão, logo mais, vai ser obeso no mundo inteiro. Ou seja, o montante só nos Estados Unidos é de um trilhão e meio por ano dessa droga. Se as pessoas começarem a usar inscrinadamente, porque você já pode reparar que o marketing já está agressivo o suficiente, as pessoas estão associando essa droga como a droga do perder peso, a droga do emagrecimento. Então, o recado que a gente tem que deixar para o nosso ouvinte é que, como em tudo que a gente conversa aqui, é importante refletir e separar o que é ciência, o que de fato é uma droga, uma medicina que foi estudada, que foi aprovada e o que é marketing. Exatamente. E dá muito trabalho ir buscar essas informações. É verdade. Porque esse que é o complexo e com as redes sociais e esse marketing de influencer que parece que a pessoa usa e aí faz bem para a saúde dela como tudo, inclusive vitaminas que é outro mercado gigantesco que não tem evidência científica nenhuma e o mercado de vitaminas no mundo é bilhões. Só que os riscos de se usar vitamina é muito menor do que, por exemplo, medicações como essa que a gente não sabe quais são os efeitos a longo prazo. Cláudia, quero muito agradecer sua participação aqui hoje, essa conversa sempre esclarecedora. Cláudia Feitosa Santana, lembrando para você que quer buscar esse conhecimento, quer ter mais informações a respeito do que a Cláudia vem falando por aqui, segue ela nas redes sociais. Todas as redes são arroba Cláudia Feitosa Santana, ela que está com a gente aqui todo sábado no Revista CBN. Cláudia, um beijo para você, até a próxima. Tchau, Marcela. Beijo. Até a próxima. Até a próxima. Semana que vem a Petra está de volta para o papo. Tá bom, beijo. Tchau. Tchau.